Hoje eu tô com visita em casa, recebi o pessoal de Guarabira que veio com minha filha e elas são terapeutas e então nós viemos aqui para pegar umas mudas desse cacto, ela vai levar para fazer remédios, então eu vou mostrar aqui para vocês os cactos que nós temos aqui, o tanto que tem e ela vai falar o valor medicinal dessa planta, aqui tem esse, nós chamamos de chique-chique, de facheiro, de cardeiro, de mandacaru e aqui tem avelóis, olha o tamanho desse pé de avelóis e já teve tempo que aqui era uma seca toda fechada com avelóis e eu vou parar um pouquinho aqui porque vem um carro, Maria vem para cá então esse beco é um pouco estreito, passa carro aqui, então quando vem um carro assim a gente se encosta na seca, o carro passa olha só esse cacto aqui tá com flor, esse vai abrir à noite, essa flor bonita, branca, tem uns que a flor é de outra cor eu ainda não tive a oportunidade de mostrar a flor e Dorinha, essa aqui é a terapeuta né, que vai fazer os remédios então ela vai falar aqui para que é que serve essa planta, diga aí Dorinha, se é cardeiro, facheiro, mandacaru como é o nome dele? bom dia né, um dia muito lindo, uma natureza oferecida para nós e a gente tem que aproveitar a sabedoria que Deus nos dá e usar isso em prol da nossa saúde, para ter um corpo totalmente sarado, lindo assim, verde assim, transparente assim bom, aqui nas minhas mãos eu tenho cardeiro ou cactos, sertanejo, é um cactos que como vocês estão vendo aí serve para ser bem dessa, é típico aqui dessa região né isso, e ele, ele tem de, tem cardeiro pronto, então agora, ó, esse cardeiro ou esse cactos, ele é conhecido também pelos animais e um deles, os animais, é o macaco, é o saguinho, quando eles são mordidos por animais peçonhentos, tipo cobra ou qualquer um outro animal eles vêm correndo rapidinho e na raiz do cardeiro eles encontram uma seiva, um suco e ali eles roem e lambem, tomam aquele remédio e ficam livres do veneno da cobra e outros animais peçonhentos isso ensina para nós que quando nós nos alimentamos ou tomamos muitos remédios ou tem muito estresse, dentro do nosso sangue tem muito veneno e o cardeiro é o aliado para que a nossa saúde volte muito simples, só tomar o chá do cardeiro três vezes ao dia e vai desintoxicando limpa a pele, limpa os olhos, limpa o intestino e limpa toda a sua circulação sanguínea que é mais, a natureza, Deus, a sabedoria está aqui está aqui, e aí nós vamos usar, você que está ouvindo, você que vai aprender pode usar tranquilamente, três vezes ao dia e o chá, valeu então gente, eu vou dar continuidade aqui, depois da aula, né, da minha amiga terapeuta aqui, então vamos dar uma caminhada aqui pelo túnel, olha só, eu já fiz vídeos aqui quando o pessoal estava plantando aqui as roças, mas agora está tudo seco estão cuidando também dos roçados, estão limpando para preparar a terra para plantar novamente já era para estar chovendo, mas aqui esse ano ainda não choveu e nós estamos aqui esperando, né, eu não planto, mas o pessoal planta também faço parte disso, porque agora eu estou aqui, moro aqui no sítio, né e isso aqui também fez parte da minha infância essa estrada aqui, foi o meu pai e meu tio que deram, né, assim, doaram aqui essa estrada, né, para o povo que mora aqui daquele outro lado ali do sítio, passar, porque se fossem rodear teria que passar por longe, e aqui fica perto, aqui todo mundo é família quem não é família, entrou na família e é uma família só, é um sítio muito grande mora muita gente, e o pessoal assim, colabora, né, uns com os outros, os que estão se casando vão ficando, e ali vem um carro, é todo mundo conhecido aqui, a gente encosta na cesta e vamos trabalhar, vamos trabalhar é meu sobrinho vamos lá, vou encontrar ali minha irmã que vem com o bebê Maria Gomes, que é de Guarabeira também olha pra lá, como tem casas bonitas tem muitas casas bonitas por aqui pessoal, muito trabalhador e na roça, no sítio o pessoal consegue economizar mais dinheiro, né, porque não compra tudo, na cidade a gente tem que comprar tudo, então o nosso dinheiro não dá pra nada e o povo do sítio planta, vende, vende, cria bicho aí por isso que conseguem fazer, todo mundo consegue fazer a sua casa as casas de tifolos bonitas, grandes a qualidade de vida pras condições financeiras do povo aqui no sítio é bem melhor do que se morasse na cidade então, pessoal é feliz, né morar nesse lugar é maravilhoso eu estou muito feliz de estar aqui ainda não consegui desapegar da minha casa de uma pessoa pra conseguir vender mas, acredito que daqui a um tempo eu já eu vou convencer a mim mesmo e vou vendê-la e ficar aqui de vez terminar os meus dias por aqui porque é mais sossegado mais tranquilo aqui também acontece muita coisa ruim mas é diferente da cidade que a gente consegue ficar mais tranquilo consegue dormir mais e assim a vida é maravilhosa sem falar o tanto de plantas medicinais que nós temos ao nosso dispor e aqui nós estamos com o cactus o cardeiro já cortado tirado de lá do habitar dele e agora vamos tirar os espinhos para poder transportá-lo e cardeiro ele tem um valor medicinal potente ele é capaz de tirar o veneno do corpo nosso vamos fazer uma comparação uma comparação verdadeira quando um macaco ou um sabinho eles são mordidos de cobra ou de qualquer um bicho venenoso eles vão procurar raiz de cardeiro para poder tomar o suco esse suco que tem no cardeiro aqui dentro essa seiva eles roem e tomam lambem aquilo dali e imediatamente aquele veneno ele vai saindo pelo suor dos bichinhos pela urina deles então a seiva do cardeiro que tem aqui nesse meio aqui ó aqui no meio tem um miolo que se chama a coluna dele e aqui contém as substâncias próprias para tirar todo o veneno aí a gente pode tratar de reumatismo que é veneno no nosso corpo reumatismo artrite toda essa família artrite artrite osteoporose tudo é dessa família e aqui uma potência dessa tá vendo a gente encontra na natureza só que temos que tratar no seguinte você tem que tirar esses espinhos igual eu vou fazer aqui agora tá vendo ó você vai tirar com muito cuidado porque o espinho é bem aguçado ele é bem agressivo e tira todos tá vendo e ao tirar é que vai tirar os pedacinhos como se tira ele todo e só para você ver para o vídeo não ficar muito grande esse já está tirado daí você só tira uma estrela desse jeito ó é bem duro de cortar tá vendo que coisa linda ó isso aqui duas estrelas dessa dá para fazer um litro de chá cozinha dentro da água se você quiser pode espedaçar e se não deixa assim porque fica mais bonito ferve deixa esfriar e aí você toma para curar essas enfermidades até para flebite formações dos vasos feridas de varicose ou ferimento de gastrite tudo isso essa estrela santa ela pode te ajudar beleza então gente agora eu encerro o meu vídeo né aqui no meu jardim nós chegamos lá do do túnel fomos naquele naquele caminho né para pegar e agora estamos aqui eu vim encerrar aqui e Dora está tratando ali cortando as estrelinhas dela e eu desejo a vocês muita paz muitas felicidades e curta o meu vídeo deixe comentários e uma boa noite um bom dia boa semana para todos e aí e aí Obrigado.